Oi, criança! Sou eu, Mickey Mouse. Então, vocês querem entrar na minha casa? Então, tá legal. Vamos lá. Ah, eu já ia me esquecendo. Para fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas. Miska, muska, Mickey Mouse. Repetam comigo. Miska, muska, Mickey Mouse. M-I-C-K-E-S-O, é do Mickey Mouse. Sou eu. M-I-C-K-E-S-O, é do Mickey Mouse. É a casa do Mickey. Pode entrar, vai começar. É a casa do Mickey. Rosa chamada, Donald, Margarida, aqui, Pateta, Pluto, Minnie, Mickey, quem é aqui? É a casa do Mickey, pode entrar, vai começar. É a casa do Mickey Mouse da Disney. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou, a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Cada detalhe, num toque de amor. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou, a cor de sua pele. Os seus cabelos desenhou. Cada detalhe, num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai. Alguém igual a você, não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pai. Alguém igual a você, não vi jamais. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou. Com suas próprias mãos pintou. A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Cada detalhe, num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do pai. Alguém igual a você, não vi jamais. Princesa linda demais, Perfeita aos olhos do pai. Perfeita aos olhos do pai. Alguém igual a você, não vi jamais. Você é linda demais, Perfeita aos olhos do pai. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL